Olá, bom dia a todos, todas e todos. Sejam bem-vindos à primeira apresentação, à primeira sessão de comunicações do evento. Meu nome é Stephanie Moisés, eu faço parte da comissão organizadora do sétimo encontro de pesquisa em história da arte, artes em movimento, conexões e possibilidades, formado pelos discentes e ex-dicentes do PPGH Unifesp. Em nome da comissão, eu gostaria de dar boas-vindas aos participantes e também aos ouvintes que nos acompanham pelo YouTube. Essa mesa, a nossa primeira mesa, terá a mediação da professora Mitiko Cano, do Departamento de História da Arte da Unifesp. A professora Mitiko também é a coordenadora do nosso sétimo EPA. Professora Mitiko, agradecemos a sua participação e desejamos uma excelente mesa para todos. Bom dia a todos. Essa é a primeira mesa do EPA, do sétimo EPA, que é organizado pelos alunos e com muita dedicação e com muito carinho. Então, vamos dar o início à primeira mesa do dia do EPA, começando com o Alan Ricardo Floriano Bigeli e Gustavo Henrique Dionísio, representado por Alan, cuja temática é diante da desconfortável semelhança, hiperrealismo e recepção estética. Alan, é com você a palavra. Olá, bom dia. Primeiramente, queria parabenizar a organização aqui do evento, né, e agradecer também essa oportunidade que expande os campos aí, né, abrindo para o virtual, para a gente poder falar de arte, né, poder falar dessas questões que nos inquietam. É muito bom, né, a gente poder participar de cada um de um canto, cada um de um lugar aí, e criar uma grande rede, uma comunidade muito interessante. Então, estou muito feliz de estar aqui, né, de estar com os meus colegas que vão apresentar aqui hoje, e espero que a gente tenha boas discussões aqui no decorrer do evento aí da semana, né. Então, eu começo, né, me apresentando, sim, eu sou doutorando em psicologia, né, e aí é curioso, porque acabo me considerando também um pouco estrangeiro no campo artístico, né, às vezes venho com um olhar um pouco de fora, né, um pouco não do artista, né, mas daquele que, até brinco, aquele que não consegue produzir arte, pensa arte, né, assim, acaba falando sobre arte. Eu venho desse lugar, assim, né, então eu sou psicólogo, eu sou psicanalista, e venho aqui falar um pouco dessas coisas que me inquietam, né, nessas questões que a arte pode suscitar e faz a gente pensar na própria subjetivação mesmo, né, e ajuda muito a psicologia e a psicanálise em seu trabalho clínico mesmo, né. Então, começo, assim, né, com algumas inquietações que me acompanham desde a graduação, né, de pensar o que que as obras de arte podem dizer, né, o que que se mostra numa obra de arte, o que é que se esconde também numa obra de arte, né, de que forma que essas obras de arte, elas podem provocar a nossa subjetividade, causar subjetivações, né, e provocar mesmo, assim, inquietar, né, incomodar também a nossa própria, o nosso próprio modo de ser, nosso próprio modo de se construir no, na nossa deflagração contemporânea, né. Então, são questões que norteiam, assim, minhas pesquisas, e eu busco incansavelmente, aí, né, resolver minimamente entender essas questões, né. Eu sei que é um trabalho impossível, mas o esforço é contínuo. Então, né, para começar o campo, assim, para armar o terreno, né, eu trago algumas, alguns tópicos, né, que me servem de base para desenvolver minha pesquisa, desenvolver os temas que eu, né, quero trabalhar, que é pensar isso tudo, né, as questões entre arte, psicologia, psicanálise, numa sociedade puramente imagética, né, onde as imagens estão aí muito frequentemente nos atacando de todos os lados, né, nesse campo de batalha. Uma sociedade de consumo, né, onde a nossa imagem é consumida também, nossa atenção entra, né, nessa questão de consumo, mas, né, e como essas imagens podem ser subjetivantes dentro dessa época estética, como diz o Maurício Rodré, entendendo essa partilha do sensível proposta pelo Rancière, né, e como que a gente se comporta, como que a gente sobrevive e se relaciona diante das imagens, né, dessas imagens que evocam o real, essas imagens que produzem pensamentos, né, imagens da realidade vistas através da arte, né. Então, para a gente, né, aprofundar um pouco mais nesse tema, eu trago, assim, essas inaugurações, da onde os objetos banais, os objetos cotidianos, né, começam a entrar no campo artístico, começam a entrar na galeria, né, e não tem como não falar do chão, né, trazendo justamente os seus redmades, assim, colocando suas esculturas prontas já, né, seus trabalhos retirados do mundo cotidiano, para causar uma inquietação, para causar uma provocação, e para a gente pensar o que é a arte, né, o que é isso que está se manifestando, o que é isso que causa esse encontro, esse desconfortável encontro com coisas do dia a dia, né. Fazendo um salto, assim, muito brevemente, assim, pelo nosso tempo de apresentação, tem uma outra retomada desses objetos já na pop art, né, aonde também avolta-se, né, os olhares para essa questão do cotidiano, da coisa banal, de uma certa sociedade ali capitalista, né, onde está muito frequente a questão do consumo e tal, e aí colocando novamente esses objetos de uso cotidiano, guardadas as devidas contextualizações culturais, né, no contexto aqui norte-americano e tal, do Andy Warhol, mas colocando a lata de sopa como obra de arte, né, então, assim, dedicando o olhar, de fato, para a superfície, né, para essa coisa que se mostra como superfície, para essa coisa que mexe com o nosso olhar, que critica, né, muitas vezes, esse nosso olhar que quer investigar, que quer aprofundar, que quer ir muito mais além. Não, é colocando o banal ali à vista, né, colocando a coisa ordinária diante dos nossos olhos, né, e aí a gente começa a entrar no hiperrealismo, que justamente guarda suas relações com a pop art, mas também com o minimalismo, né, de buscar uma superfície quase que imediata da coisa, né, uma superfície de pronto, que está ali, que não quer muito mais do que aquilo que está no mínimo da sua representação, né, e mexe com a nossa interação visual, disso que a gente está vendo, né, porque o hiperrealismo, ele dá a ver justamente as coisas como elas estão no mundo, né, os objetos como eles estão formando objetos no mundo, né, ele não cria distinções, não cria, né, aspectos entre figura e fundo, não, tudo é visível, é uma tela total, né, então a gente começa a entrar nessas questões de o que é que nós vemos, né, e o que que nos olha em contraposição, né, o hiperrealismo, ele tenta, né, aproximar dessa realidade pura, dessa realidade mais imediata da coisa, né, e acaba, né, caindo numa, num campo meio esquisito, meio estranho, de evocar uma realidade desconfortante. evocar uma coisa que não é tão real assim, uma coisa que incomoda, né, um certo estranhamento. E aqui eu já começo a entrar um pouco nesse campo psicanalítico da coisa, né, essa nossa, um certo sentimento que nos habita de estranhar aquilo que outrora foi familiar para a gente, aquilo que deslocado para um outro contexto pode causar uma inquietação, um estranhamento, né, e isso permeado pelo nosso olhar. Então, né, a gente tem aqui algumas obras que evocam esse estranhamento, né, como essas pinturas hiperrealistas, né, baseadas no fotorrealismo, aonde, né, num primeiro olhar, a gente acha que é uma fotografia, a gente acha que é um simples, né, um congelamento daquilo que está sendo visto, né, mas não, é uma pintura tão minuciosa, tão detalhada, que, né, tira um pouco da realidade da coisa, tira um pouco do observador que se identifica com isso, né, quanto mais a gente olha, mais o estranhamento acaba crescendo dentro desse nosso olhar, né. Essa outra aqui, por exemplo, né, também do Richard Estes, né, colocando em foco coisas do nosso cotidiano, do cotidiano dele, né, assim, dessa realidade norte-americana e tal, estadunidense, mas para provocar o nosso olhar, para provocar coisas que a gente passa meio que todos os dias sem querer perceber e tá lá, né, tá essa coisa nos incomodando, né. Ou então as esculturas, né, hiperrealistas, que expandem mesmo o campo da superfície pictórica, né, jogando, sobretudo, para uma semelhança com o corpo mesmo, né. O que que implica, então, colocar uma escultura quase humana dentro de uma galeria de arte, né. Como que isso pode inquietar? É uma obra de arte? É um ser humano? O que que é isso, né? O que que é essa coisa que nos deixa inquietos, assim, né. É isso que me interessa, é esse estranhamento que me interessa, né. Ou então colocar isso na natureza, nas linhas de artes, né. E aqui já tem outro aspecto do estranhamento, que é se distanciar da pele, se distanciar das coisas conhecidas, né. E ir para o gesso, por exemplo, o uso de outros materiais que podem provocar outras sensações e tal, né. Então a gente tem muitas manifestações nesse sentido na arte contemporânea, né. Ou então a provocação através da manipulação das fotos, né. No primeiro olhar também não teria nada de estranho nessa fotografia, a não ser, né, que a gente comece a trabalhar a sensação de calor que ela dá, a sensação de excesso que ela dá, a sensação de exceder os costumes da banalidade, exceder a coisa visível, né. Exceder o real, exceder, passar além, né. Buscar uma hipertrofia dessa realidade. E o Richard Prince aqui, ele coloca justamente isso em jogo, né. Ele provoca a expansão dos sentidos, né. Ele provoca a expansão do nosso olhar para uma outra realidade, para uma outra superfície, né. Então, aqui eu trago justamente essa psicanálise do olhar, né. Que pode, a gente pode considerar que é inaugurada lá com o Freud, onde ele começa a se inquietar com uma obra de arte, né, o Moisés de Michelangelo, que está na Basílica de São Pietro, né, no Vaticano. E aí é onde o Freud, ele começa a achar que tem alguma coisa estranha, ele não sabe muito bem porquê, mas essa escultura meio que incomoda ele, ele quer entender o porquê, e aí ele não tenta aplicar os conceitos da psicanálise em cima dessa obra, mas ele tenta entender o que essa obra suscita no seu olhar, que estranhamentos que essa obra pode causar, né. E aí ele deixa o seu próprio olhar flutuar, ele acaba criando um procedimento de olhar para as obras de arte através de um olhar psicanalítico, né, através de uma, quase próximo de uma escuta clínica, né, porque aqui a gente olha os detalhes, aqui a gente olha as minúcias, né, dessa escultura, e deixa o olhar flutuar, deixa o olhar evocar certos mistérios, assim, do nosso cotidiano, né. E é isso que eu acho que chama mais atenção nessas obras de arte hiperrealistas, né, assim, é a estranheza do demasiado, concordando aqui com a Ana Tereza Fabriz, né, onde as cores, elas são demasiado frias, as superfícies são demasiado brilhantes, os objetos são demasiados objetos, né, o real mesmo, a realidade da coisa, ela é simplesmente a realidade, mas em excesso, é muito real, né, é tão real que acaba provocando o nosso estranhamento. Então, o que a gente vê é meio que automaticamente corrigido pelo nosso olhar, mas o hiperrealismo dá essa visão, dá esse campo para o nosso olhar de uma coisa que talvez não deveria estar lá, uma coisa que talvez não deveria ser tão estranha assim, ou seja, são corpos humanos, são imagens dessa realidade que nos incomodam, né. E aqui eu queria só, né, para a gente já ir caminhando para o fim, trazer uma outra análise de um crítico de arte que é muito caro nas minhas pesquisas, que é o Hal Foster, historiador e crítico de arte, onde ele faz um exercício do olhar, assim, por essas três obras da Cindy Sherman, né. No primeiro momento, nessa, né, Untitled número 2 aqui, o nosso olhar, ele é invasivo, o nosso olhar, ele entra numa situação cotidiana, né, ele acaba meio que entrando na foto, entrando no quadro, né. No segundo momento, na Untitled 183 aqui, o nosso olhar, ele já é captado, né, é como se a artista pegasse o nosso olho, o nosso olhar, a nossa visão, e desse algo a ver, né, desse uma realidade plástica, uma realidade, assim, já de excessos, né, por essas vias que ela se faz como plástica. E no terceiro momento, a gente tem quase a transfiguração do corpo, né, o objeto, a coisa que causa nojo, mas é o corpo humano, né, existe um corpo humano ali, a artista tá ali, né. Então, só... Alain, cinco minutos, tudo bem? Ok, já tô no último slide. Então, são, né, esses três momentos que nos fazem pensar como que a arte e a cultura, né, elas se relacionam na sociedade atual com essas subjetividades contemporâneas, muito imagéticas, né, muito produzidas pela imagem, muito produzidas pelo visual, né. Então, a gente cria sujeitos observadores, sujeitos observados, e o próprio olhar se torna aí um sujeito, né. Sujeito nos dois, nos vários sentidos que a palavra tem. Um olhar que é sujeito, e um olhar que se sujeita a certas manifestações visuais, né, a certas extrapolações do campo visual. E aí a gente tem conceitos que eu evoco aqui da psicanálise, né, como o sublime, da sublimação, o estranhamento, e o próprio estrangeirismo, né, diante das obras de arte, como se, vendo um corpo humano ali representado, eu não me identificasse tanto assim com esse corpo, né. Mas é um modo, então, de pensar como escutar essas imagens, como entender que esses espectadores, eles podem ser os grandes outros dessas obras, né, criar justamente um espaço relacional, um espaço entre dois, né. E por aí abre o campo para a gente pensar, por aí abre esse espaço para a gente trabalhar, né. Essa é a minha proposição de um estudo, né, psicanalítico do hiperrealismo nas artes. Deixo aqui algumas referências, né, e fica aberto para a gente poder conversar. E agradeço novamente pela chance de poder falar sobre esse tema que muito me interessa. Obrigado. Obrigada, Alan. Ótima apresentação. Eu vou, então, chamar a segunda comunicadora dessa mesa, que é a Daiane Souza Souza. Ela é mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Unifesp, e ela vai falar sobre a construção de um processo artístico contemporâneo. Possibilidades e caminhos para pensar a experiência. Daiane, por favor. Bom dia. Obrigada, gente, pelo espaço. Eu me chamo Daiane Souza. Eu vou fazer uma breve aula de descrição, apesar de não... Né? Porque pode ter alguém assistindo. Eu sou uma mulher alta, minha pele é clara, bronzeada, meus cabelos são castanho claros e cacheados, meus olhos são verdes. Eu tenho 27 anos e estou usando um vestido preto e óculos de armação grande e azul. E atrás de mim tem um armário branco com duas estantes de livros nas laterais. Agora eu vou falar sobre o meu projeto. Como a Mitiko falou, o projeto se chama Construção de um Processo Artístico Contemporâneo, Possibilidades e Caminhos para Pensar e Experiência. E esse tema parte de um processo que eu participei enquanto atriz e pesquisadora e que foi tema do meu trabalho de conclusão de curso para o bacharelado em Ciências Sociais em 2018 na Unifesp. O foco naquele momento estava na investigação sobre como a alteridade pode ocorrer no processo cênico e qual o papel da construção do corpo dentro desse movimento. Então, aqui, o meu objeto de pesquisa é essa peça, esse processo artístico do qual eu participei entre 2016 e 2017, que é a peça Piste, montada pela Companhia do Caminho Velho. E só para contextualizar, eu vou falar um pouco mais sobre a companhia. A Companhia do Caminho Velho nasceu em 2007 dentro do Campo de Guarulhos da Unifesp, junto com o Campos, no Bairro dos Pimentas. E os membros eram, a princípio, alunos e depois ex-alunos da Unifesp. E o trabalho desenvolvido pelo grupo logo virou um projeto de extensão no campus. Então, desde seu surgimento, a Companhia realiza cursos de iniciação teatral para pessoas da comunidade interna e externa. E depois de alguns anos, esses membros do grupo foram se especializar e buscar formações voltadas para o teatro. Então, a Companhia se firma a partir da vivência dessas pessoas com a SP Escola de Teatro, que é o Centro de Formação das Artes do Palco, que prega a pedagogia da autonomia e que foi inaugurada em São Paulo em 2010 e que tem uma experiência de escola bem prática, que pode ser entendida como uma vivência de trabalho de grupo. O CPT, que é o Centro de Pesquisa Teatral, que era gerido pelo Antunes Filho, e cujo eixo é o jogo de forças entre a tradição mais ortodoxa e as forças novas e muito vivas da sociedade. Uma das fontes do trabalho do CPT é o trabalho do Kazu Ono, que é o criador e mestre do botão japonês. E o NAC, que é o Núcleo de Artes Cênicas criado pelo Lee Taylor, que além de ter passado pelo CPT, também é mestre em Pedagogia do Teatro pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Escola de Comunicação e Artes da USP. Eu tive o meu primeiro contato com a companhia em 2015. Eu iniciei no curso de iniciação teatral oferecido pelo grupo e logo em seguida eu passei a integrar o GEPA, que é o Grupo de Estudos e Práticas Artísticas. E a partir daí eu desenvolvi uma bolsa de extensão, o PBEX, através da qual eu criei uma performance chamada Crisálida, que eu apresentei em todos os campos da Unifesp. E nos dois anos seguintes eu fui professora dos cursos de iniciação teatral com o Bolsista Big Universal, que é a Bolsa de Iniciação e Gestão. E em 2016 eu iniciei como atriz o processo de criação e montagem dessa peça que eu vou falar, que parte desse trabalho, que é a peça Piste, junto com outros dois atores e a estreia aconteceu em novembro de 2017 na ESP Escola de Teatro no centro de São Paulo. Essa fotografia é do Rodrigo Baroni e ela é uma foto do ensaio desse processo do Piste. Nesse momento já estavam só dois atores, porque começou com três, mas um deles saiu. E aí na imagem tem eu e o Carlos. A obra foi escrita a partir da vontade de abordar a violência urbana e o discurso de ódio, tão forte naquele momento e infelizmente ainda mais forte hoje. E o texto é direção do Alex Araújo, o espetáculo, os dois atores da peça interpretam 16 figuras. E Piste é resultado desse intenso processo de formação pelo qual nós passamos desde 2015, quando nós entramos na companhia, até o momento da estreia. Só para vocês entenderem, a sinopse é um jovem de periferia que é capturado por dois policiais milicianos que o torturam barbaramente. Eles cortam a carne do menino, escapelam o corpo, desferem inúmeros murros e chutes contra esse menino, diversas violências, mas de forma inexplicável esse menino não morre, ele nunca morre, ele permanece vivo. E esse caso acaba por comover uma multidão descontrolada que vai às ruas interceder pelo menino, o que gera o interesse político e de um líder religioso. Trabalhar essa peça parte para mim do princípio de continuidade do trabalho que a companhia realiza. Como eu falei, o grupo foi buscar referência em outras formações que estavam sendo feitas e a partir dessa experiência eles voltaram a se reunir e entender o que fazia sentido para a prática, para a pesquisa do grupo, o que se relacionava com o contexto no qual o grupo estava inserido, o que não, e assim sucessivamente. Então, o grupo trabalha com peças contemporâneas criadas por pessoas vivas e brasileiras. E a minha... Deixa eu ver se está aqui. A minha pergunta é... Me senti, Daiane. Cinco minutos. Ah, já está só cinco? Tá bom, deixa eu ser rápida. Então, a minha pergunta é como podemos pensar a experiência está compensada por os autores Walter Benjamin, Victor Turner e Jorge La Rosa Bondi dentro do processo de criação e montagem da peça Piste. Essas são imagens de planejamento, são fotos que eu tirei ao longo do processo. eu vou falar aqui essa citação para vocês. É uma citação do Matheus Bonfito. De fato, em muitos casos, o ator pós-dramático deverá compor ou incorporar seres ficcionais que não podem ser remetidos a indivíduos ou tipos humanos. Eles serão muitas vezes canais transmissores de qualidades, de sensações, de processos abstratos, de fenômenos naturais, de combinações de fragmentos de experiências vividas, de restos de memórias. Sendo assim, as matrizes geradoras dos materiais de atuação utilizados pelo ator pós-dramático estão relacionadas mais diretamente à exploração de processos perceptivos, constitutivos, do que podemos chamar experiência em diferentes níveis, do que com a ilustração de histórias ou teses de qualquer gênero. Eu vou falar outra citação também, já que a gente está com... Essa imagem é uma imagem também do processo, do ensaio técnico, mas eu vou falar a outra citação porque estou com pouco tempo. Essa aqui é do Walter Benjamin. Saber orientar-se numa cidade não significa muito, no entanto, perder-se numa cidade como alguém se perde numa floresta requer instrução. Nesse caso, o nome das ruas deve soar para aquele que se perde como estalar do graveto seco ou ser pisado. E as vielas do centro da cidade devem refletir as horas do dia tão nitidamente quanto um desfiladeiro. Essa arte aprendi tardiamente. Ela tornou real o sônio cujos labirintos dos mataborrões dos meus cadernos foram os primeiros vestígios. Esse trecho tirado de Infantos em Berlim para trabalhar a noção de... Se a gente pensa esse texto para trabalhar a noção de experiência, a gente compreende a necessidade de se entregar profundo e atentamente para que se venha a conhecer a cidade. E esse é um transpirador quando a gente reflete sobre performances artísticas. Por quê? A proposta de se perder ocorre a partir do estranhamento. Um estranhamento que leva ao conhecimento e à experiência. A lógica seguida por Benjamin é a oposta à perspectiva historicista-positivista, pois essa associa conhecimento a distanciamento, enquanto que Benjamin nos propõe um estranhamento a partir da aproximação, ampliando dessa forma suas dimensões. O ator, ao entrar em contato com as diferentes técnicas teatrais num processo cênico, se aproxima do seu corpo estranhando-o. então, essa imagem é o design gráfico da divulgação e uma imagem do ensaio técnico também. E a partir desse trabalho que eu vou discutir é justamente os conceitos de experiência trabalhados nesses autores que eu trouxe e também pensar teatro e ator pós-dramático a partir do Hans-Tiers Lehmann e do Matheu Bonfito. E como que a gente pode inserir, trazer essa discussão entre pensar esses conceitos dentro desse trabalho que é desenvolvido continuamente pela companhia e aí se eu tivesse mais tempo eu falaria um pouco mais sobre o processo mas eu acho que eu me planejei um pouquinho mal. Essa imagem é de uma turma de iniciação teatral que estava acontecendo em parte do processo eu também estava sendo professora e acho que isso conta como parte importante do processo e as referências que eu trouxe para o trabalho são essas aqui que eu mostrei o Walter Benjamin o Bondia e o Turner para pensar a experiência e aí o Matheu Bonfito e o Hans-Tiers Lehmann para falar de teatro e ator pós-dramáticos e o meu próprio TCC que eu estava trabalhando outros assuntos mas é a mesma peça e muito obrigada pela atenção de vocês é isso. Obrigada, Daiane é interessante porque o estranhamento aparece tanto no trabalho do Alan quanto no seu não é, Daiane? Verdade Então, eu queria chamar a Mariane ela é doutoranda pelo nosso programa de História da Arte na UGESP e ela vai falar sobre experiência em fome um elo revisitado entre o moderno e o pós-moderno A palavra é sua Mariane Seu microfone está desligado Mariane Opa, desculpa Bom, então bom dia pessoal Queria primeiro agradecer a professora Michico e a todos os membros da organização pelo suporte pela oportunidade de poder conversar hoje aqui sobre a pesquisa e também cumprimentar todo mundo que está assistindo e os colegas da mesa Então, o título dessa comunicação é Experiência Informe um elo revisitado entre o moderno e o pós-moderno e ela foi elaborada a partir da minha dissertação de mestrado que foi defendida em 2020 Então, eu vou começar com um breve resumo e aí depois eu passo para o conteúdo da apresentação Então, a partir da experiência do choque conforme ela foi formulada pelo Walter Benjamin eu vou procurar pensar como que esse contato com a realidade ele pode ser vinculado a alguns afetos que são observados já na metade do século XX que aqui vão configurar uma experiência que eu vou chamar de informe Então, para isso eu vou recorrer não só ao choque benjaminiano mas também ao realismo traumático do Ralph Foster e as noções de informe do Bataille e de desubjetivação através do Foucault Então, esses três modos da experiência o choque o realismo traumático e o informe do Bataille junto com a desubjetivação do Foucault são modos que eu vou pensar de uma experiência que vai perturbar uma subjetividade que principalmente na década de 60 era organizada e centralizada em torno do sujeito organizada fenomenologicamente em torno do sujeito Então, são modos de perturbação desse tipo de experiência Então, eu começo pensando um pouco sobre as antinomias que eu chamo das antinomias da modernidade Então, para o TJ Clark que é um teórico da arte historiador da arte ele pensa que o impulso artístico nas primeiras manifestações do modernismo ele vai pendular entre forma e indiferenciação forma e infantilismo forma e garatuja indisciplinada e que isso vai conjugar então, nesses produtos das obras de arte um excesso de ordem com um excesso de incerteza e para ele a experiência da modernidade então é precisamente essa experiência de dois estados polares das duas tonalidades ao mesmo tempo É interessante notar como ele sempre opõe o polo que é o da indiferenciação ou do infantilismo ou da indisciplina ele contrapõe a forma como um princípio organizador então ele percebe essa polaridade e aí o observador o sujeito diante desse tipo de polarização ele vai ter uma experiência que começa a ter uma vai conformar uma sensibilidade muito própria desse momento então aqui eu cito o o Baudelaire nessa citação do final ele diz assim viva a revolução como diria viva a destruição seria feliz não só como vítima e tampouco me desagradaria representar o carrasco a fim de sentir a revolução pelos dois lados então aqui o Baudelaire ele está justamente relatando o desejo por essa simultaneidade de experiências contrárias então o que começa a descrever na minha interpretação um pouco dessa sensibilidade é o choque benjaminiano se a gente tomar essa experiência do choque como o Benjamin descreve em alguns textos como sendo a expressão da vivência que vai se opor àquela da experiência em profundidade que ele faz essa diferenciação entre experiência e vivência e a vivência está na chave do choque e que se refere então a uma consciência que ela vai sendo amortecida pelo excesso dos estímulos sensoriais principalmente no contexto que ele está tratando dos grandes centros urbanos e então que esse excesso de contato esse excesso de estímulos ao invés dele proporcionar de fato um contato um contato com a autoridade ele acaba resultando num bloqueio sensível então você tem essa inversão e aí a gente pode perceber então um pouco desse tipo de amortecimento sensível na pintura do Manet por exemplo quem faz essa observação é o Batai então para ele nessa pintura a morte de Maximiliano do Goya ele vai dizer que o protagonista da tela se assemelha a um dente anestesiado e que entre os outros personagens alguns estão em atitude de morrer outros de matar mas todos mais ou menos casualmente como se prestes a comprar um punhado de rabanetes então essa referência o sujeito anestesiado como aquele que é afetado pelo choque assim como uma aparente falta então de empatos mais expressivo na imagem eles acabam sendo indícios dessa neurastenia que parece conformar essa sensibilidade no início da modernidade a gente pode ver também uma crítica que foi publicada em um periódico parisiense do século XIX também contra uma obra do Manet que é essa aqui um bar no folie de ger e aí o crítico diz o seguinte parece que esse quadro representa um bar no folie beger que esse manequim de formas indecisas e rosto sulcado por três golpes de pincel representa um homem e que esse toco que segura uma bengala representa uma mão esse quadro é verdadeiro? não é bonito? não é atraente? não mas então o que que ele é? então você percebe que tem uma dificuldade de entendimento da imagem o que que esse quadro é? então ocorre uma suspensão do entendimento uma dificuldade de identificar então qual que é esse tema qual que é o sentido dessa imagem por que que ela está aí? o que que ela é? e assim por isso que se tem essa dificuldade de formar uma experiência bem delineada uma experiência estabilizada diante da imagem é um processo semelhante ocorreu também com a Olimpia também do Manet que cujo alvoroço em torno dela teria sido devido também a um desprezo que o Manet empreende sobre os códigos a época que eram vigentes os códigos ideológicos e formais para o nu para a representação do nu então essa tela Olimpia ele não é um quadro que é erótico ele não é erótico não é mitológico e também não é realístico então a gente pensa como crítico do Umbar do Folie Beger então o que que ele é? então a gente percebe que ocorre uma mudança no tratamento do tema uma mudança no tratamento do tema que é feito através da forma o aspecto formal ele atua de uma forma a subverter esse tema e assim ele ele procura atingir a compreensão do observador ele procura atingir a formação de sentido que esse observador teria a partir da imagem essa subversão essa subversão do sentido aqui em francês o Bataille se refere a ela como sujet a subversão do sujet que pode ser traduzido tanto como tema ou como sujeito então na verdade é um ataque a ambos ao tema e ao sujeito e esse ataque é precisamente uma das bases do informe do Bataille esse informe que o Bataille ele vai teorizar ele pensa justamente esse abismo do sentido um decaimento do sentido estável é uma base da pesquisa dele então esse tipo de operação do informe como a gente está tratando aqui ela seria bastante empregada por exemplo na representação pós-moderna já então por exemplo o Michel Foucault é um que vai realçar o papel que o Bataille tem naquilo que o Foucault nomeia como uma experiência limite que é um tipo de experiência que o Foucault vai justamente opor aquela experiência centralizada estável fenomenologicamente principalmente naquela época essa experiência limite para o Foucault é uma que nas palavras dele implica um arrancar do sujeito de si mesmo a gente pode perceber isso também até por exemplo no minimalismo isso aqui quem sugere essa aproximação é o Ivalon Boat também um outro crítico de arte e ele comenta que então quando você está diante dos objetos específicos por exemplo do Donald Judge você tem justamente um afastamento sensível você tem um afastamento subjetivo e que esse afastamento ele está propondo então essa evasão da primeira pessoa essa evasão do sujeito essa espécie de deslizamento de decaimento que é precisamente o que vai incitar essa experiência do informe com licença Mariana em cinco minutos tá bom isso também acaba reverberando um pouco na pop art então a gente pode pensar nessa obra do Roy Lichtenstein em que ele parece que trabalha então um certo vazio como até já foi comentado aqui pelo Alan um vazio da pop art uma falta de profundidade nesse sentido e aqui ele parece tratar então dessa falta de profundidade de uma forma também um pouco ambígua então esse personagem aqui ele fala posso ver o espaço todo e não tem ninguém nele então se ele está falando que esse espaço é o interior da pintura o interior da pop art vamos dizer assim a gente pode pensar realmente então que não tem nada por trás da imagem né e que ela existe como o próprio Warhol disse sobre ele mesmo e sobre as pinturas dele que só existem em razão de superfície então só existem pela superfície não tem nada por trás não tem nenhum outro sentido né porém se a gente pensar que a obra pode estar ironizando essa leitura né de si mesma e que ela está olhando para fora então para o mundo né ela está olhando para nós ela vai dizer que o vazio está antes então no mundo e no nobody que está olhando para ela né não ninguém ou seja ela está trabalhando essa evasão do sujeito novamente né trabalhando com esses processos de perturbação do sujeito que observa né então a pop como essa pura superfície ela acaba sendo questionada um pouco pelo Ralph Foster quando ele propõe que superfície noções de superfície e de profundidade são também projeções né que elas vão convergir na imagem por uma estrutura de realismo traumático né em que a subjetividade ela não vai estar de todo ausente mas ela vai estar suspensa e em choque né então deixa eu mostrar aqui então na pop a forma como a gente estava falando ela vai se amaranhar a esses meios típicos da cultura de massa né como o hipervisível o verniz né dos objetos de consumo e a saturação né por exemplo como a gente vê nessas essas imagens pra que precisamente por estes meios por esse tipo de trabalho formal né ela aponte pra uma espécie de inquietação interna né que fica meio que disfarçada da imagem então assim se essas obras elas se desviam de uma profundidade subjetiva por assim dizer elas ainda assim conseguem algum tipo de afeto e comoção no sujeito né assim a gente tem a gente pode pensar então uma experiência ambivalente né que pode ser estruturada então exemplo do choque e do trauma né pela suspensão do sujeito e que se aproxima então da experiência limite fucotiana né e aí a gente juntando as três a gente percebe que o que está em jogo é nessas três esferas né na verdade é um um encontro faltoso né entre sujeito e experiência então vai condensar essa posição meio limite de estar e não estar ao mesmo tempo em relação ao que está sendo apresentado no real né então é uma espécie de encontro faltoso mesmo da subjetividade com esse real bom só para concluir então eu vou ler aqui então eu procurei pensar né como que a estabilidade do sujeito foi especialmente na segunda metade do século 20 é questionado por operações formais apoiadas na ambiguidade então se a localização né subjetiva depende de códigos estáveis de reconhecimento como propôs a fenomenologia um impulso carregado de potencial disruptivo ele tem avançado desde meados do século 19 em sentido contrário apoiado inicialmente então na dinâmica ambivalente do choque como delineado por Benjamin para tratar dessa dualidade experiência e vivência na Europa oitocentista em seguida ele se atualiza numa experiência limite que suspende a subjetividade por um ímpeto estático do êxtase e assim essas três instâncias da experiência estética o choque o trauma e a desubjetivação indicariam esse encontro faltoso entre a experiência e o real e condensam uma posição limite da subjetividade e por fim seria na ambivalência dessas três formas de experiência que então um patos artístico poderia se expressar e atualizar nesses dois momentos da história obrigada aqui a bibliografia que eu utilizei isso obrigada Mariane ótima apresentação eu vejo que as apresentações estão se dialogando gostaria muito que vocês fizessem a pergunta para os outros apresentadores não é? para que a gente possa estabelecer uma interlocução um intercâmbio que é muito rico e muito precioso para todos os pesquisadores está bem? então eu esqueci de falar que o Alan não é? ele que foi o primeiro apresentador ele é da Universidade Estadual Paulista da Unesp né? seja bem-vindo até agora eu só chamei pessoas da Unifesp mas essa interlocução esse intercâmbio é muito interessante também quando acontece com as pessoas de outras universidades não é? sejam bem-vindos e obrigada por participar vou chamar agora o Renato Ferreira Lopes ele é daqui do nosso programa de Pós-Graduação História da Arte e ele vai falar sobre prestar contas do passado cultura imagem e de formas de vida em Johan Ruizinga Renato é com você obrigado professora obrigado aos companheiros companheiras da mesa é um prazer mais uma vez estar nesse encontro assim já tradicional né? bom assim essa apresentação é interessante comunicar também um pouco a alteração que eu fiz e que é também metodológica né? de fato é prestar contas do passado cultura imagem reconstrução de ruizinga de formas de vida a partir de Ruizinga e não em Ruizinga esse foi um erro meu mas é interessante o quanto que isso me fez pensar principalmente um pouco da operação que eu vou fazer aqui nessa apresentação né? essa a proposta é um pouco observar esses elementos não identificando eles na obra somente identificando eles na obra de Ruizinga né? é observar esses elementos interpretar e a partir disso tentar problematizar essas relações entre ética e estética na produção de imagens históricas né? eu acho que no pensamento do Ruizinga esse historiador da cultura holandês que viveu até 1945 né? e que viveu o trauma ali do século XX a história ela tem uma relação profunda com a imagem né? e em 1929 ele faz uma definição do conceito de história né? e que é uma conferência que foi posteriormente publicada e ele ele define o conceito de história como uma forma espiritual em que uma cultura presta contas do seu passado né? depois quando ele faz essa definição ele passa um né? todo um tempo pra pra justificar esse posicionamento dele né? e o que interessa pra gente nesse nessa definição do Ruizinga né? é uma primeira uma constatação muito interessante pra época dele levando em conta que ele tinha um embate com tendências historiográficas positivistas né? então ele ele aborda o conceito de história a partir de uma definição que coloca a história mais que não aproximam da ciência moderna mas enquanto um fenômeno cultural né? então pra ele né? e eu acho que o nosso interesse nessa definição é um pouco destacar o quanto que sujeito e objeto são integrantes da cultura né? e são reconhecidos em uma em uma mútua condicionalidade né? e aí um elemento que a gente adiciona a essa condição é que esse sujeito e objeto né? historiador e historiadora e passado e arquivo e fontes é tão inseridos num contexto de interesses diversos e muitas vezes esses interesses entre sujeito e objeto são conflitantes né? então esse é um primeiro elemento que a gente destaca nessa definição Luizinga que aproxima a que enxerga a história como como uma forma cultura como uma forma espiritual né? essa também essa ideia de uma forma espiritual se torna algo mais amplo que uma que a ciência né? e consequentemente mais próximo da criação artística né? então a partir disso a gente coloca uma questão né? que é como observar essas afinidades né? entre a história e as artes levando em consideração essa implicação de das perspectivas éticas e estéticas né? na criação de uma imagem inteligível do passado né? que é a operação que o Luizinga considera que é a operação que a história produz né? produzir uma imagem do passado tem elementos tem dimensões éticas e estéticas né? então essa é né? isso é uma situação de um de um outro de uma outra ocasião não mais essa conferência que ele está tentando definir o conceito de história mas de uma de uma de uma ocasião em que ele fala do elemento estético nas representações históricas né? então ele diz que desde o momento em que se forma a primeira representação histórica a primeira imagem histórica entra em jogo o elemento comum da investigação da história e da arte né? então ele reconhece que é esse elemento estético que está presente né? que isso está ele justifica isso né? porque ele acredita que aqueles processos né? que acontecem na mente de quem lê né? mas que aqui a gente adiciona também né? pensando as mídias as diversas mídias né? que hoje a gente tem um contato com a história que não é só pela escrita né? mas quem lê quem vê quem ouve a história não são apenas uma concatenação de dados né? mas também são uma experiência estética né? e que essa condição de experiência estética ela não nega o caráter científico da disciplina né? isso é algo que a gente não vai ter tempo pra falar isso agora né? mas é uma questão que ele coloca e aí é uma é uma eu aproveito esse essa bola que o Rizinga levanta pra pra pensar como essa noção né? de imagem histórica né? dessa experiência que é uma experiência estética e essa operação que ele propõe que é de alguma forma transformar a história em imagem com essa operação padrão da história da arte né? e aqui eu tô pegando emprestado um pouco o pensamento do Dilberman né? que é de que a operação padrão da história da arte de transformar a imagem em história né? eu tenho a impressão que a proposta do Rizinga é um pouco essa inversão né? e essa inversão ela pode ser pensada e essa é uma questão que tá sendo trabalhada na na minha pesquisa atualmente né? que é essa busca por uma por uma definição das imagens que de alguma forma enfatizam esse caráter relacional que ela possui né? então as imagens né? e essa é uma essa é uma tendência que é perceptível na obra do Mitchell do do Hans Belting da Marie-José Monzan né? em que as imagens elas estão numa posição intermediária entre o sujeito e o mundo né? então não se pode falar das imagens sem também tentar conhecer ou sem tentar abordar as pessoas né? que produzem que reproduzem né? as condições que isso acontece e isso talvez seja menos dependente dos locais e dos suportes dessa materialidade das imagens né? então a partir desse pensamento a gente chega num questionamento sobre uma ética no diagnóstico por imagens ou no diagnóstico de imagens né? e por que como a gente chega a isso né? é que a ideia de reconstrução de formas de vida que eu apresento ela é pegada emprestada de uma tendência da psicanálise contemporânea que eu trago o Christian Dunker né? e de apresentar o diagnóstico não como uma uma classificação né? ou uma inclusão assim numa numa regra abstrata né? numa regra genérica né? mas que o diagnóstico ele oferece uma possibilidade de implicação né? uma implicação na reconstrução de formas de vida né? na obra do Johan Ruizinga no final da obra dele ele tem ele tem dois trabalhos em que ele propõe uma crítica do do tempo contemporâneo né? e isso é um período do entreguerras né? ele faz esse esse tipo de coisa nos anos trinta né? e Ruizinga ficou famoso em 1919 pelo O Outono da Idade Média que é um livro em que ele tenta compreender as formas de vida isso é são palavras dele né? as formas de vida do século 15 na Burgonha né? nos Países Baixos e ele pensa as obras dos artistas né? dos artistas ali de Jan van Eyck e Rupert van Eyck né? os irmãos van Eyck e ele constrói a partir da da observação das imagens mas também de tentar perceber as permanências dos ideais enfim no mundo moderno né? mas nos anos 30 ele se ocupou de fazer críticas do próprio tempo né? ele não voltou para o século 15 né? ele quis falar do século 20 e aqui né? isso está dentro do meu trabalho são duas são duas obras dos anos 30 que são nas sombras do amanhã e aqui existe uma de fato né? ele diz textualmente né? que essa obra é um diagnóstico da enfermidade espiritual da nossa época e homo ludens que é um que é um texto conhecido né? em que ele propõe discutir o elemento lúdico da cultura né? então não é um elemento lúdico na cultura né? não é um elemento lúdico como ele acontece mas um entendimento de que a cultura em si e que um entendimento possível da cultura ele se faz compreendendo o elemento lúdico com licença Renato cinco minutos ok e dentro disso as duas obras elas apresentam um diagnóstico que é uma 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 relação problemática com a com o elemento lúdico da cultura né? e ele aponta pra isso né? e um diagnóstico que ele oferece é o puerilismo né? que ele tá falando isso nos anos 30 mas que parece parece muito atual né? e ele ele atribui esse puerilismo que inclusive estaria na raiz dos 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 regimes autoritários né? é o estágio do mundo moderno né? então ele diz coisas né? mais ali abaixo né? basta apertar um botão que a vida aparece obediente poderia esse tipo de vida tornar alguém adulto? antes o contrário se o mundo é seu brinquedo não espanta que ele maneje como criança né? essa obra muitas vezes é classificada dentro de um certo pessimismo histórico mas ele diz ser um 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 otimista né? dentro do olhar do do Ruizinga do mundo moderno e da crise do mundo moderno e da crise do ocidente e da decadência do ocidente a gente volta um pouco pro pensamento do Dunker sobre sobre diagnóstico de lembrar que o diagnóstico ele faz ele faz parte do patológico né? o diagnóstico ele tá dentro de um campo de determinação do discurso né? e de uma o diagnóstico faz parte de uma razão diagnóstica que é uma razão de uma época né? então isso fica muito marcado como a solução que o Ruizinga coloca pro mundo pra Europa dos anos 30 que passava por uma renovação espiritual né? e que seria junto com uma nova um novo entendimento do cristianismo que todas as religiosidades ele diz né? religiosidade latina germânica e anglo-saxão elas pudessem se unir sobre a rocha do cristianismo né? em nenhum momento o Ruizinga problematiza o mundo moderno pensando o colonialismo né? ainda que ele no homo-ludens ele faça investigações que abarquem sociedades não ocidentais mas a realidade colonial é algo que ele não aponta né? aqui a gente pode também de alguma forma apontar pra esse ponto cego da obra dele né? então quando a gente fala de prestar contas e como o próprio Ruizinga traz a questão de prestar contas do passado a gente quer terminar trazendo essa questão ética e estética pra contemporaneidade pra tentativas de imagens históricas que tentem prestar contas do passado ou seja tem essa essa dimensão ética mas também apresenta um elemento estético né? e aí aqui eu trago duas autoras que a partir da poética negra feminista elas têm essa preocupação né? a partir né? são Denise Ferreira da Silva e Saidi Hartman são duas pesquisadoras né? Denise Ferreira da Silva é uma professora brasileira que trabalha no Canadá se não me engano e a Saidi Hartman é uma professora estadunidense né? ambas afrodescendentes né? e elas estão ocupadas muito com com essa dimensão ética do que é contar ou lidar com a história do do capital global né? então é uma é uma intervenção na história que revela e discute a violência que funda o capital global né? então nesses conceitos né? de ambas trazem uma 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 nova elas pensam esse essas atitudes de alguma formação diagnósticas a partir de uma personagem de um de um romance que é o romance Kindred da Otávia Butler em que uma personagem ela tem voltas repentinas pro passado né? uma mulher do século XX que volta pro período da escravidão em segundos né? e e lá ela se vê ameaçada né? no passado e ela tem que de alguma forma ela se vê diante de um paradoxo que é matar o opressor do passado que de alguma forma e desaparecer no presente né? o que se o que se fazer né? e ambas as autoras elas abordam essa questão dessa personagem pra pros conceitos que elas colocam né? a Saídia Hartman pensa na pós-vida da escravidão e a Denise Ferreira da Silva colocam a dívida impagável né? essas duas essas duas imagens elas surgem no sentido de de alguma forma propor ou produzir uma 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 atitude no presente pra barrar uma uma violência que é a violência colonial que se estende do passado até aqui rompendo uma sequencialidade né? então pretendia a partir dessas duas autoras e com o processo que o Ruizinga traz a proposta dele e o problema que ele apresenta com com a com a com a ideia de prestar contas do passado um pouco um percurso no sentido de pensar as dimensões éticas e estéticas das imagens históricas que podem ser produzidas por nós então enfim muito obrigado acho que no final eu dei uma corrida mas é isso obrigado obrigada Renato parece-me que até agora a última apresentadora que é a Sofia Corso ela não conseguiu entrar então nós vamos fazendo as perguntas caso ela possa entrar no meio das perguntas ela apresenta pode ser assim e a gente aproveita o tempo para estabelecer interlocuções diálogos porque o importante da apresentação primeiro é porque a gente faz uma a gente coloca a nossa mente para trabalhar em como montar uma apresentação nesse processo da montagem a gente descobre coisas como o Renato descobriu não pensando melhor acho que vou mudar um pouco o título enfim é como fazer um mapa mental uma apresentação a gente resume a nossa pesquisa e faz um mapinha e faz com que a gente reflita sobre isso é importante e a segunda relevância está no fato de a gente poder discutir de ver o trabalho do outro e às vezes se espelhar no trabalho do outro ou até perceber falhas a partir do outro não é então eu acho assim de um valor inestimável a conversa que a gente vai desenvolver daqui pra então eu tenho vários comentários parabenizando as apresentações a Daiane Raila diz excelente apresentação Daiane Souza Lorena Dias também parabeniza Daiane pelo trabalho excelente apresentação bom excelente apresentação Mariane Júlia Barros comentando e Daiane Raila excelente Mariane Rogério Zaya parabéns Mali etc bom então vou começar a fazer as perguntas ler as perguntas não fazer a Júlia Barros ela pergunta para desculpa apaga é a Érica Ishikawa fazendo pergunta para Alan deparar-se com o infamiliar o estranhamento tem algum efeito político gostaria que falasse um pouco mais sobre o unhelm do Freud e os efeitos naqueles que veem naqueles que se deparam com a arte que provoca o estranhamento não sei se eu li corretamente mas é isso Ana Obrigado pela pergunta ótima pergunta é assim é difícil resumir o Heinrich Freudian o estranhamento infamiliar justamente porque ele até na história das traduções tem várias traduções cada um tenta aproximar de uma definição a gente já viu infamiliar já viu sinistro já viu estranho familiar já viu várias coisas mas eu acho que sim sem dúvida tem efeitos políticos não só políticos mas éticos estéticos mas eu acho que sobretudo no modo como a gente acaba subjetivando esse estranhamento e aí eu vejo a política da coisa parece que é um modo de ser diante do estranhamento e não tem como falar disso sem falar do maior estranhamento da psicanálise da subjetivação pela psicanálise que é o inconsciente uma coisa que nos habita uma coisa que nos que fala por nós que existe aonde não somos né assim trazendo algumas outras definições que causa esse estranhamento né então de repente assim na clínica o estranhamento renda né às vezes a gente o ato falha como é que eu falei uma coisa que eu não queria dizer né como é que saiu algo no meu discurso que não estava programado né então o que eu fico é com essa definição do Freud né que ele pega de outros autores de que veio a tomar algo que não deveria algo que estava nas sombras algo que estava ali né e eu acho que os efeitos disso é claro que eles são infinitos e particulares assim né mas os efeitos que me chamam muito a atenção é poder falar sobre isso né é poder falar sobre as questões de esvaziamento as questões da falta falar sobre o indizível né até trazendo mais para um lado lacaniano aproximar do real né até mesmo um real incompreensível assim um real inacessível um real traumático da coisa que causa esse estranhamento né então assim isso que me ocorre no momento mas eu diria que cabe ao encontro cabe ao encontro do sujeito com a obra para falar dos próprios estranhamentos mas eu acho que é uma pergunta tão interessante que caberia caberia a todos aqui falarmos um pouco assim né sobre o que vocês pensam que seria o estranhamento porque percebo que cada um acabou guardando o estranhamento de alguma forma assim né seja por aproximação por distanciamento por olhares né por imagens o que vocês pensam sobre isso Obrigada Alan eu acho que podemos jogar a pergunta assim antes das outras perguntas porque a questão do estranhamento realmente transpassa transpassa por todas as pesquisas né então como é que o estranhamento ele afeta na sua própria pesquisa Daiane você pode começar Posso Acredito que o estranhamento na minha pesquisa vem mesmo vem desde antes a partir da antropologia né porque a gente pensando a questão da alteridade eu pensando a questão da alteridade foi quando eu começo a trabalhar o estranhamento dentro desse processo e é como eu falei né tem essa essa tradição historicista positivista do estranhamento como distanciamento mas eu acho que a abordagem que eu sigo muito mais é a do estranhamento como aproximação né tanto trazendo aquela aquela citação do Walter Benjamin como referência ou mesmo pensando no Roger Bastide quando ele fala da da por uma política da sociologia acho que é isso poética sociologia poética esqueci o nome do texto mas ele fala da gente deixa eu tentar achar aqui que eu tenho eu acho enquanto a Dayane me acha eu vou falar de um estranhamento pessoal que quando eu sou imigrante quando eu vim aqui todo mundo falava ai você come peixe cru quer dizer aquele estranhamento né peixe cru e hoje em dia né naturalizado sashimi é culinária é gastronomia vai lá Dayane é verdade é o texto é a propósito da poesia como método sociológico que aí ele fala da proposta de viver a experiência social sobre a qual você está pensando né que é justamente essa aproximação com o que você estuda e não esse distanciamento no meu caso inclusive fazer parte do que eu estudo né que é algo que na antropologia já é mais comum uma discussão que vem acontecendo desde a década de 80 mas em outras áreas do conhecimento ainda é uma discussão que está a todo vapor e sobre essa questão do estranhamento da alteridade do outro eu também passei bastante que eu sou lá do Pará e é culturas bem diferentes em relação a São Paulo era isso obrigada Dayane vamos para Mariane Bom muito interessante a pergunta mesmo e pensando então nesse aspecto político eu fiquei pensando mais por exemplo nesse decaimento então que eu comentei o decaimento de códigos reconhecíveis na imagem né então quando você tem a perda desses códigos reconhecíveis você necessariamente vai lidar com o estranhamento com relação ao que você está vendo e esse estranhamento ele vai colocar o sujeito num lugar de inquietação né ele vai colocar o sujeito a trabalho mesmo com relação àquilo que está diante dele e isso tem uma se espalha né por aspectos sociais mesmo de contexto porque com relação às imagens expostas então nas exposições como é o caso foi o caso da Olimpia em inúmeros protestos né a gente viu uma das cartas que escreveram para o periódico ali né reclamando sobre a obra inúmeras críticas as telas são escondidas são retiradas as exposições são fechadas e aí isso levanta muitos aspectos de discussão social mesmo né tudo a partir então desse estranhamento que se tem quando você retira uma base certa de códigos reconhecíveis do que está sendo colocado em contato para a percepção então fiquei pensando um pouco por esse lado assim do aspecto político que é bastante intenso né obrigada Mariane Renato é interessante assim né eu fiquei pensando nessa nessa ideia de sujeito e objeto né dentro de o que se pesquisar né e pensando que a gente tem uma atitude comum né eu acho que até dentro dessa desconfiança que a gente pode colocar diante dos objetos né de que a gente vai transformar eles num discurso né acho que essa é um pouco a nossa uma nossa nossa formação né acho que talvez só eu seja da história da arte assim cria daqui né acho que acho que tem um pouco disso assim né o quanto que quando a gente transforma a imagem em história né e a gente propõe esse distanciamento essa alteridade e a gente não não entende essa possibilidade um pouco muito dessa relação se perde eu fico pensando comparando né um historiador da cultura do começo do século vinte como o Luizinga que né sei lá cem anos atrás ele pensou em né a partir da obra dos dos irmãos Banay que tentar pensar o passado da cidade dele lá na Holanda e uma historiadora sei lá dos anos 90 que faz algo semelhante a partir tentando contar a história da escravidão né do quanto que as fontes o arquivo né colocado em jogo dita uma que um é gente e o outro que não é gente né e como que como que esses objetos eles podem como que um olhar sobre esses objetos que tipo de estranhamento isso acontece né enfim eu acho que são perguntas que não são simples né eu acho que são perguntas que a gente tem que deixar elas ecoarem pra pros caminhos surgirem assim né então isso foi o que tô pensando alto com vocês aqui que eu achei legal uma pena da Sofia não ter vindo né mas deu esse tempo pra gente pensar né isso é uma oportunidade meio rara assim né então acho que deixa eu deixar de agradecer eu acho que também essa questão do estranhamento o diálogo que ele pode fazer com exotismo né porque o Manet por exemplo os pesquisadores do japonismo falam que o Manet teve uma uma aderência do bidimensionalismo das obras japonesas né principalmente das chilogravuras do Kyoé o Tocador de Pífaro né o Olimpia quer dizer é um estranhamento para o ocidental e talvez também regado ao exotismo não é das obras japonesas mas por outro lado para os japoneses é é justamente o contrário né é é uma obra ocidental que chega mais perto que eles identificam mais eles adoram como também o Boksai a grande onda de Kanagawa que é que todos vocês conhecem não é ele ele é um dos artistas de o Kyoé que introduziu a perspectiva a questão da luz e sombra nas suas obras então essa grande onda de Kanagawa ele utiliza muito luz e sombra e eu e muitos pesquisadores e eu também acho que aquela gravura é uma das preferidas dos ocidentais justamente por causa da identificação quer dizer o contrário do estranhamento né enfim eu vou para uma outra pergunta a tarea tarea a Julia Barros para a Mariane você poderia falar mais sobre esse encontro faltoso esse encontro faltoso da forma como eu estou utilizando aqui nessa pesquisa é para falar sobre essa experiência dividida né essa espécie de experiência que vai de encontro procura ter um encontro e esse encontro não se realiza plenamente né que é justamente o que já começa a ser delineado ali com o choque seja por uma questão de que uma consciência está amortecida ou enfim então esse encontro faltoso seria isso essa experiência que não se realiza plenamente ela tem uma espécie de superficialidade se comparada a uma experiência de uma forma às vezes já mais tradicional mais estabilizada mas ela também por ela estar dividida não é que ela é ausente né ela é justamente ambígua ela vai provocar um afeto ela vai provocar uma comoção então ela é uma experiência dupla né eu sei que é um conceito se eu não me engano é um conceito da psicanálise o Ralf Foster utiliza eu não sei entrar em detalhes né a respeito mas eu sei que é um conceito também utilizado no trauma né de um encontro faltoso com o real e aí tem toda uma questão da repetição enfim pra tentar lidar com isso mas é no sentido que eu tô utilizando pra pesquisa pra dizer dessa experiência dividida que ela não se realiza plenamente então ela cria um desconforto ali entre a suspensão e um afeto uma comoção intensa tem uma outra pergunta pra Mariane da Erika Ishikawa sempre que penso em batalho penso que há algo de insuportável nesse encontro com o inominável com o estranho que pode ultrapassar os limites do corpo e até da própria vida é o comentário desculpa não é pergunta Mariane você quer falar algo eu acho que é justamente isso mesmo o Batai tem essa pesquisa muito em direção a esse abismo do sentido então a esse desconhecido ele procura alcançar isso justamente por levar a experiência a um limite o Foucault ele acaba trabalhando isso com mais detalhes então você leva uma tentativa de experiência aos limites mesmo e aí você tem uma espécie de êxtase que você não consegue dizer você não consegue elaborar muito bem então essa espécie de suspensão acaba acontecendo às vezes na experiência estética e aí é um pouco disso que eu acho que o Batai trabalha costuma trabalhar nas obras dele e que eu procurei trazer um pouco aqui nas obras que eu mostrei para vocês mas é justamente isso mesmo é uma experiência do indizível uma experiência muito forte uma pergunta da Khadija para Renato Renato você enxerga alguma reverberação ou relação desse aspecto lúdico proposto pelo Ruzinga nas manifestações artísticas do Domingos da Criação propostas pela Frederico Moraes em 1971 no MAM Rio de Janeiro interessante eu vi que a Khadija completou depois a pergunta mencionando um texto e assim eu não conheço muito de perto os lucros da criação human mas assim quando você fala de reverberação eu consigo imaginar algo que é uma recepção do Ruzinga dali nos anos 60 porque a obra do Ruzinga ela cai numa ela começa a cheirar mofo assim durante um certo tempo então ele tem ele é acusado de um certo esteticismo principalmente quando você pensa nas correntes marxistas e tudo mais então ele fica uma coisa meio velha por décadas inclusive por algumas posições dele então assim quando ele faz esses diagnósticos do século XX ele tem palavras bem injustas com o marxismo e é curioso com Freud e não com a psicanálise em algum momento ele diz que a psicanálise reconhece a psicanálise como terapia mas que ele não gosta das coisas que o Freud fala provavelmente ele deve estar falando quando o Freud fala de arte ou de cultura enfim mas nos anos 60 Guy Debord ele vai ser um leitor voraz do Homo Ludens e o situacionismo ele está muito dentro dessa ideia principalmente essa ideia de que o jogo ele é ele é estruturante das relações sociais então o jogo não o próprio mundo moderno essa crítica que surge que o mundo moderno ele coloca o jogo dentro de um gueto isso é algo que o Ruiz ainda fala quando ele analisa o esporte a gente está em dia de Copa do Mundo e é um pouco isso a celebração do esporte acaba sendo colocada dentro de um de algo que tem uma tem um pensamento bem capitalista dentro disso tudo mas é legal mas a gente trabalha menos mas dentro dessa crítica que ele propõe isso é algo que os situacionistas aderem e eu acredito que isso reverbere muito nas décadas seguintes então eu não sei se aparece talvez se você souber de alguma coisa até dar um toque se tem algo citado de fato e ia ser muito legal se tivesse mas eu consigo imaginar essa coisa cruzada que chega ali um pouco pela essa reverberação que você mesmo fala que é interessante porque mesmo essa definição do elemento lúdico da presença dele não é a mesma coisa do que essa pergunta é muito boa para a gente pensar hoje essa ideia de gamificação são coisas diferentes o jogo ele acaba não é igual a empresa que coloca escorregador para você videogame e vira aquela coisa as suas relações de trabalho eu acho que talvez a obra do Ruizinga pensando esse lugar da criatividade ela pode também ser uma resistência para essa nova face do capitalismo neoliberal de se vender como um jogo porque eu acho que a gente tem que também fazer a crítica ao jogo também entender o elemento lúdico como um todo que talvez permeie as relações enfim obrigado pela pergunta não sei se respondi valeu tem um comentário da Ilma Guideroli para Mariani fico pensando nesse período do final do século 19 entre o contraste dessa neurastemia a melancolia masculina contida e a histeria a agitação dos corpos femininos de como essas experiências e sobretudo as representações estão atreladas inevitavelmente ao gênero eu acho muito interessante essa relação mesmo que a Ilma está levantando e me lembra uma passagem de um texto da Susan Bookmore quando ela está analisando um dos textos do Benjamin e ela está tratando desse contexto do século 19 do choque enfim e aí ela fala justamente de uma certa masculinidade que existe entre os teóricos uma visão de masculinidade e ela até transcreve alguns trechos de cartas que eles trocam de como eles entendem que o sensível então você ser afetado por algo de fora era visto como algo feminino então eles falam para afastar essa coisa afeminada e eles têm muito esse impulso que ela chama de impulso autotélico de se criar de criar a si mesmo sem essas afetações externas então eles têm um pouco essa visão de uma masculinidade que ela se constrói por si e que não aceitam essa sensibilidade vinda de fora o sensível atrelador feminino mas o que é interessante também que nas imagens justamente como comentei no começo o TJ Clark ele vai tratar dessa polaridade que vai aparecer nas imagens então se por um lado elas parecem que apresentam elas apresentam um pouco essa neurastemia essa consciência em choque ou algo assim elas também causam uma comoção muito forte então você pode pensar nesse aspecto o outro polo o polo histérico o polo da histeria dessa agitação porque por exemplo no próprio caso da Olimpia muitos dos homens tem estudos muito detalhados sobre isso que se colocaram frente à Olimpia e ficaram totalmente agitados totalmente então histéricos entre aspas teve uma agitação uma comoção muito forte frente a essas imagens então essa dualidade entre você estar com uma um amortecimento ou enfim essa questão como você coloca da melancolia masculina então de um certo afastamento até e de uma agitação de uma afitação mais intensa nas imagens elas acabam não se separando pelo menos pelos efeitos que elas que elas acabam causando tanto individualmente como socialmente então acho que é bem interessante mesmo pensar nessa polaridade que existe ok Mariane eu queria saber se vocês tem perguntas tem assuntos que vocês querem levantar para os seus colegas eu acho que a questão do sujeito objeto foi algo muito comum entre vocês né o sujeito que olha para o objeto e o objeto que olha para o sujeito achei interessante a questão da história ser algo espiritual porque no Japão essa a ciência na verdade só entrou após a era mídia que a era da ocidentalização japonesa até então era essa forma espiritual as coisas não eram conceitualizadas mas ficavam em torno de um senso comum né mas eu gostaria mais de deixar para vocês as perguntas e por último eu acho interessante essa interdisciplinaridade o Alan com a psicologia e a arte né a Daiane com a antropologia e o teatro enfim porque eu venho da semiótica que é uma hibridização muito grande de disciplinas campos tô tô aqui no blá 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 pra vocês ver se se vocês formulam algumas perguntas para os colegas aproveitar o tempo que a Sofia nos ofereceu ninguém quer falar alguma coisa bom se ninguém quiser então conversar mais a gente chama a administradora eu achei ótimas as apresentações e eu não falei quem é do mestrado quem é do doutorado porque a gente vem de uma palestra de abertura conferência de abertura que a gente falou muito horizontalidade e eu queria estabelecer essa horizontalidade entre nós né porque eu acho assim a pesquisa um trabalho uma ação muito solitária entre pesquisador e objeto né e e e a gente é é é é é muito bacana a gente ter essa interlocução que a gente teve hoje aqui né a questão do estranhamento que perpassou um pouco por todos e eu espero que vocês tenham um bom desenvolvimento do trabalho cada um no seu nível na sua área e eu agradeço todos pela pela apresentação e também pela participação do público não é que a gente não vê e agradecer as organizadoras desse evento eu não fiz quase nada são os alunos que que fizeram absolutamente tudo né então vou chamar uma delas a administradora então para poder fechar o evento a primeira mesa do evento bom eu acho que eu só vou repetir o que a professora Mitico já falou né agradecer e parabenizar mais uma vez os comunicadores e as comunicadoras a mediação também da professora Mitico que foi excelente e a participação do nosso público também que assistiu e comentou aqui com perguntas e comentários é isso muito obrigada gostaria de lembrar que a nossa programação segue a nossa próxima mesa se iniciará às duas horas da tarde e também lembrar também da exposição Mostra e sua arte organizada pelo CA-ARTE e da exposição outra exposição virtual dos reflexos pretos também organizada pelos alunos de graduação em história da arte os links para essas exposições estão nos comentários aqui no YouTube vocês podem ver é isso então muito obrigada a todos e até a próxima tchau 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 Obrigado.